Bom pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Pra você que não é inscrito, peço que se inscreva. Pra você que já é inscrito, obrigado novamente por assistir. Queria dar boas-vindas aí aos mil inscritos que atingimos... Atingirmos? Que atingimos da semana passada pra cá. Você que chegou agora no canal, dá uma olhadinha no conteúdo, tenho certeza que você vai gostar. E agradecer a todos aí por essa marca, porque o canal tá muito próximo de atingir uma marca importante de 50 mil inscritos. Eu acho que isso é possível, principalmente com o momento que vive o Palmeiras, o momento que vive o canal. Estamos numa crescente dentro do clube, a torcida, é um momento de identificação do torcedor. E eu acho que isso fica nítido, que de 2014, que vivemos um momento muito difícil aí. E em 2015, essa reformulação que muitos não acreditavam que poderia dar certo. E esses jogadores conseguiram uma reviravolta. Então, a minha meta com o canal, com 50 mil, por que essa meta seria importante, seria expressiva? Porque eu quero trazer entrevistas com ex-jogadores, coisa que o Palmeiras não explora tanto assim. Só algumas figuras aí, Evair, Edmundo, Marcos. E eu queria trazer entrevistas com outros jogadores, talvez um Júnior Baiano, um Roque Júnior, um Paulo Nunes, um Clebão. Então, enfim, trazer vários ex-jogadores que a mídia aberta não explora muito e nem a TV Palmeiras tem explorado tanto. Eu acho que isso seria muito legal, um bate-papo no terrão, nossa essência, onde eu gosto, onde eu passei minha infância jogando. E eu já queria colocar isso aqui pra vocês. Já estou procurando, inclusive, as tatuagens que eu prometi fazer tatuagens se o canal, se o Palmeiras ganhasse um título. Que seria o título do Brasileirão, ou da Copa do Brasil, ou do Campeonato Brasileiro. E eu estou confiante com isso, vou cortar o cabelo careca também. Enfim, então vai ser muito prazeroso isso tudo. Espero que eu possa trazer esse conteúdo pra vocês, que vai agregar muito pro canal. E vai agregar muito pra vocês, torcedores, que acompanham o Palmeiras e que têm essa saudade de algumas figuras que passaram pelo clube. Falando a respeito aí do Palmeiras, hoje o Palmeiras volta à sua atividade normal. Ontem, jogadores que jogaram contra o Santa Cruz tiveram um dia de folga na praia. E jogadores que não atuaram fizeram um trabalho físico na areia. Então, hoje o Palmeiras volta à sua atividade normal, já visando o jogo contra o América Mineiro. Outra partida importante para desgarrarmos do Flamengo. E quem sabe abrir seis pontos do Flamengo. E torcer aí, para que o Corinthians possa, pelo menos, empatar com o Atlético Mineiro. Que vai ser um resultado importante pra gente. Torcer pro Corinthians ganhar jamais, mas torcer pro Corinthians empatar já seria um grande resultado. Falando a respeito de invencibilidade, essa equipe do Palmeiras, ela já fez, entre aspas, história. Porque são 11 jogos sem perder a maior invencibilidade do Palmeiras na era de pontos corridos. E falando ainda a respeito do que os jogadores fizeram na areia, uns ficaram de boa. O Moisés fez uma transmissão ao vivo e é um dos jogadores que eu mais acompanho as redes sociais. Porque ele tá sempre fazendo essas transmissões, interagindo com os torcedores. E isso é muito legal. E o Tietchê chamou os jogadores aí, os torcedores, na verdade, os inscritos, os seguidores do Instagram. Para uma partida de FIFA 17. Será que você ganha do Tietchê? Se liga a foto que ele postou. Enfim, e se liga também o vídeo do Moisés aí, um trechinho. Se você ainda não segue o jogador, o link tá na descrição. Voltei, voltei. Duvido que vocês acertem quem tá aqui do meu lado. Acabou de chegar. Vai mandando aí. Quem acertar eu vou falar. Caramba, já acertaram já. O Fernando Rodrigues, o Mitorugo, tá aqui. Olha ele aí. Quem é você, Fernandão? Tá foda, irmão. Falando a respeito de mercado da bola e para encerrarmos o vídeo de hoje, é um nome que vem crescendo e ganhando força e já é fonte da Fox Sports. O Diego Tardelli, a gente já fez um vídeo aqui no canal, se você for na busca. Isso foi no meio desse ano, onde houve a possibilidade do Diego Tardelli estar voltando para o Brasil. Na ocasião, ainda acho que o Palmeiras estava na Libertadores, se eu não me engano. E o Diego Tardelli vem ganhando força, um nome para substituir Gabriel Jesus. De longe, é um nome que agrada bastante. Eu acho que é um jogador que chegaria para jogar. Não sei o que vocês pensam a respeito dessa possibilidade. Deixe aqui nos comentários. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Para você que não é inscrito, peço que se inscreva. Se você gostou do vídeo, se você apoia o canal, deixe seu like. Isso é muito importante para a divulgação do canal por um todo. Tamo junto, até a próxima e valeu!